Nós estamos iniciando hoje os trabalhos pastorais de nossa Arquidiocese com a reunião Geraldo Clero. No início, nós vamos fazer algumas apresentações da coordenação de pastoral, dentre elas o calendário pastoral de nossa Arquidiocese para este ano 2020. Nós vamos fazer a entrega do 14º Papiú, que é o plano pastoral da Arquidiocese de Uberaba, seguindo as diretrizes da Ação Evangelizadora no Brasil, com os quatro pilares, isto é, os próximos quatro anos dentro deste projeto de evangelização. Também o nosso caderno popular, que nós estamos entregando para o primeiro semestre de 2020, também olhando para o Pilar da Palavra, que é o primeiro pilar do nosso Papiú, inclusive sobre a parte da campanha da fraternidade e também a via sacra e tudo aquilo que possa querer deste primeiro semestre. E vamos também apresentar o nosso projeto da pastoral Arquidiocesana, da pastoral familiar, que vamos dar início no próximo domingo, dia 9, com o encontro Arquidiocesano sobre os casos especiais. Por isso, nós aguardamos que todas as paróquias Arquidiocese enviem dois agentes de pastoral, da pastoral familiar de sua paróquia, para participar deste encontro. É o primeiro encontro sobre os casos especiais, onde nós vamos ver metas de trabalho, como vamos alcançar essas pessoas que têm o acolhimento em primeiro lugar. São todos acolhidos e a nossa igreja de braços abertos para acolher todas as realidades das pessoas humanas.